E a chuva de ontem à tarde provocou alagamentos em vários pontos de Londrina. Muita água acumulada na Avenida Brasília, entre a rua Guaporé e a Duque de Caxias. Neste outro trecho, mais poças d'água. Também teve pontos de alagamento na Avenida São João e na rua Dom Fernando, no bairro Cervejaria. Na Vila Portuguesa, o córrego ficou cheio. Em várias regiões, céu escuro, carros com faróis acessos e mais atenção por parte dos motoristas.